Tu não há de novo, vem para nos ficar, já te vou ligar, vou ligar Mil amigos, juntas somos um, 15 no voo, rola-no-romo, e das baterias, e o radar A dança do voo, vai tudo deixar, mexe os braços e a agenda, só nos gira sem parar Acerca-te um pouco mais, e o voo vai se gritar, 1, 2, 3, 4, voo-no-romo, como tu não há de novo Vem para nos ficar, já te vou ligar, voo-no-romo, como tu não há de novo Vem para nos ficar, já te vou ligar, vou ligar